A Escola da Obediência por Andrew Muriel Capítulo 5 Tomemos nota da entrada na vida de plena obediência Em Filipenses capítulo 2 versículo 8 lemos Obediente até a morte Depois de tudo que já dissemos sobre a vida de obediência Eu me proponho a falar neste capítulo sobre como entrar nessa vida Talvez você considere um erro que consideremos para nossa meditação o texto acima No qual temos a obediência levada a seu grau máximo de perfeição Mas não escolhemos por engano O segredo do sucesso nessa corrida é ter bem definido desde o início O alvo que pretendemos alcançar Ele tornou-se obediente até a morte Não há outro Cristo para nenhum de nós Nenhuma outra obediência que agrade a Deus Nenhum outro exemplo que possamos imitar Nenhum outro mestre de quem possamos aprender a obediência Os cristãos sofrem muito porque não aceitam de uma vez por todas o fato de que esse é o único tipo de obediência a que devem almejar O mais jovem cristão há de se perceber fortalecido se desde o início de sua vida de fé fizer disto seu voto e a sua oração Obediente até a morte Essa é ao mesmo tempo a beleza e a glória de Cristo A maior bênção que ele tem para nos dar e fazer com que sejamos coparticipantes disso Até mesmo o mais jovem crente pode desejá-lo e render-se a isso Há um incidente na história antiga que nos ajudará a lembrar o que significa esse conceito Um rei orgulhoso, chefe de um grande exército, exige a rendição do rei de uma pequena, mas valente nação Quando os emissários do primeiro rei entregaram a mensagem O segundo rei chamou um de seus soldados e ordenou que ele se matasse E o soldado obedeceu prontamente Chamou um segundo soldado que também obedeceu de imediato, tirando a própria vida Chamou um terceiro que também obedeceu de imediato Vão e contem ao seu senhor que eu tenho três mil homens do mesmo tipo Digam-lhe que pode vir a guerra O rei contava com homens que não consideravam a própria vida valiosa se o rei a requisitasse É esse tipo de obediência que Deus requer Foi esse tipo de obediência prestada por Cristo É esse tipo de obediência que ele ensina Que seja esse tipo de obediência e nada menos que nós procuremos aprender Que seja desde o início de nossa vida cristã Esse o nosso alvo Para evitarmos o erro fatal de chamar Cristo de Senhor e contudo não fazer o que ele manda Que todo aquele que através das nossas palavras se viu convicto do pecado de desobediência Se esforce à medida que estudamos a palavra de Deus Para fugir desse pecado E que entre na vida que Cristo pode dar A entrada na vida de plena obediência Observemos em primeiro lugar a confissão e a purificação da desobediência É fácil perceber que esse tem de ser o primeiro passo Deus diz através de Jeremias, o profeta que mais que qualquer outro fala da desobediência do povo de Deus Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor Porque eu sou compassivo Tão somente reconhece a tua iniquidade Reconhece que não destes ouvido a minha voz, diz o Senhor Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor Se lê em Jeremias capítulo 3, versículos 12 ao 14 Se não houver sempre nova e mais profunda convicção de pecado e subsequente confissão Será bastante superficial a experiência de perdão do recém-convertido E será também, depois disso, superficial a libertação do poder dominador do pecado E da consequente desobediência a que o pecado induz A percepção de nossa desobediência não deve se restringir a uma vaga e nebulosa sensação Temos de detectar os atos específicos de desobediência em que incorremos E de forma bem definida, tem de ser renunciados e submetidos às mãos de Cristo Para que Ele nos limpe desses pecados Somente depois disso é que podemos ter esperança de entrar no caminho da verdadeira obediência Examinemos nossa vida à luz do ensino de nosso Senhor Primeiro, Cristo recorreu à lei Ele não veio para revogar a lei, mas para assegurar o seu pleno cumprimento Ao jovem rico ele disse Sabes os mandamentos, como se lê em Marcos capítulo 10, versículo 19 Que seja a lei o nosso primeiro teste Consideremos um pecado qualquer, mentir, por exemplo Certa vez recebi a informação de uma jovem senhora De que ela queria ser plenamente obediente E que ela sentia-se na urgente necessidade De me confessar uma inverdade que me havia dito Não era algo importante Mas ainda assim ela julgou corretamente Que a confissão ajudaria a arrancar isso dela Quanto destas mentiras temos na nossa sociedade Quanto disso temos na vida escolar Que não passaria no teste da estrita veracidade E dessa forma há outros mandamentos Por exemplo, o último deles Com a condenação de toda cobiça E desejo pelo que não é nosso Em que tão frequentemente o cristão dá lugar à desobediência Tudo isso tem de chegar a um fim definitivo Temos de confessá-lo e no poder de Deus Abandoná-lo para sempre Se é que temos a pretensão de entrar na vida de completa obediência Segundo, Cristo revelou a nova lei do amor A religião que Jesus ensinou aqui na terra foi a seguinte Ser misericordioso como o Pai Celeste Perdoar exatamente como ele perdoa Amar os inimigos e fazer bem aos que nos odeiam E viver uma vida de sacrifício pessoal e de boas obras Encaremos um espírito que não perdoa Quando somos provocados ou quando abusam de nós Consideremos pensamentos descaridosos e palavras duras Vejamos a ausência de misericórdia Quando somos chamados a fazer o bem e abençoar Tudo isso temos de encarar e considerar como desobediência E deve ser visto como o olho direito que tem de ser arrancado Antes que tenhamos o poder da plena obediência Terceiro, Cristo falou muito de renúncia de si mesmo O egoísmo é a raiz de toda falta de amor e obediência Nosso Senhor chamou seu discípulo a negar a si mesmo e tomar a sua cruz A abandonar tudo, a odiar e a perder a própria vida A humilhar-se e a tornar-se servo de todos Ele mesmo fez isso Porque o egoísmo, a vontade própria, o agradar a si mesmo Fazer a própria vontade Isso é a origem de todo e qualquer pecado Quando agradamos a carne em algo tão simples como comer e beber Quando gratificamos o ego no procurar ou aceitar ou regozijar-se naquilo que favorece nosso orgulho Quando se tolera e fortifica a vontade própria Fazendo provisão para que seus desejos se cumpram Somos culpados de desobediência a seus mandamentos Gradualmente, isso anuvia a alma e torna impossível o pleno gozo da sua luz e paz Quarto, Cristo requer para Deus o amor do coração Ele igualmente requer para si mesmo que todos venham e o sigam E todo cristão que ainda não decidiu definitivamente em seu coração fazê-lo O cristão que ainda não decidiu buscar graça para viver dessa forma É culpado de desobediência Talvez haja muitos religiosos que parecem pessoas boas e honestas Mas que possivelmente não tenham a alegre consciência de saber que estão fazendo a vontade de seu Senhor E guardando seus mandamentos Quando se ouve o chamado para vir e começar agora de forma nova Uma verdadeira vida de obediência Há muitos que têm o desejo de fazê-lo E procuram entrar nessa vida sem fazer muito alarde Pensam que podem entrar nessa vida orando mais ou lendo mais a Bíblia Pensam que gradualmente essa vida há de vir Mas estão completamente errados A palavra que Deus usou em Jeremias talvez lhes mostre onde estão errados Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor A alma completamente honesta e que fez o voto de plena obediência Pode talvez crescer de uma vacilante obediência para uma obediência mais completa Mas não existe o crescimento da desobediência para obediência O que se precisa é de uma volta, uma conversão, uma decisão, uma crise E isso somente vem através de uma clara visão daquilo que está errado E pela confissão com vergonha e decisão de não mais praticar aquilo Somente então é que a alma haverá de buscar essa grande e divina purificação De toda a sua impureza Purificação essa que prepara o indivíduo para receber conscientemente O dom de um novo coração e o Espírito de Deus nele Que nos faz andar em seus estatutos Se você deseja viver uma vida diferente Se deseja tornar-se um homem ou uma mulher obediente A semelhança de Cristo até a morte Comece suplicando a Deus pela convicção do Espírito Santo Que lhe revele toda a sua desobediência E que conduza você em humilde confissão Em busca da purificação que ele provê E não descanse enquanto não alcançar Consideremos em segundo lugar Crer que a obediência é possível Esse é o segundo passo Para darmos esse passo Temos de procurar entender com toda clareza O que é a obediência Número 1 Para obter essa clareza Temos de entender cuidadosamente A diferença entre pecado voluntário E pecado involuntário A obediência diz respeito apenas ao primeiro tipo de pecado É de nosso conhecimento Que o novo coração que Deus concede a seus filhos Está localizado no meio da carne pecaminosa É através dela que surgem Mesmo naquele que está andando em verdadeira obediência Perversas sugestões de orgulho Falta de amor Impureza Impulso Sobre os quais o homem não tem controle direto Eles habitam a sua natureza Plenamente pecaminosa e vil Mas não são imputados ao homem Como atos de transgressão Não são atos de desobediência Que ele pode localizar e lançar fora Como se fossem atos de desobediência De que estivemos falando A libertação desses impulsos Vem de outra forma Não através do exercício da vontade do homem regenerado Através da qual sempre vem a obediência Mas através do poder purificador do sangue E da habitação interior de Cristo À medida que se manifesta a sua natureza pecaminosa Tudo o que ele pode fazer é detestá-la E confiar no sangue Que de imediato o limpa e mantém limpo É de grande importância reparar nessa distinção Isso livra o cristão de ver a obediência como algo impossível Isso o anima a buscar e a oferecer sua obediência Numa esfera prática e proveitosa E é apenas a medida que se permanece nessa esfera Que se mantém a capacidade de obedecer Que a vontade tem E que se pode confiar no poder do espírito E se pode obtê-lo para executar a obra purificadora Daquilo que está além da capacidade da vontade Número 2 Quando se remove essa dificuldade Muitas vezes surge uma segunda Que nos tenta fazer duvidar Se a obediência é de fato possível As pessoas associam a plena obediência com perfeição absoluta Elas põem juntos todos os mandamentos da Bíblia Pensam em todas as graças para as quais esses mandamentos apontam Na sua mais alta medida possível E depois imagina um homem com todas essas graças A cada momento em sua mais completa perfeição Como se isso fosse um homem obediente Mas quão diferente é a exigência do Pai Celeste? Ele se interessa por tudo que diz respeito a cada um de seus filhos Ele pede de cada filho apenas a obediência de cada dia Ou melhor, de cada hora, uma de cada vez Ele sabe se eu de fato escolhi e me dediquei de todo o coração Para cumprir cada mandamento que eu conheço Ele sabe se realmente estou desejando e me esforçando Para conhecer e fazer toda a sua vontade E quando um de seus filhos faz isso Em fé simples e amor A obediência é aceitável O Espírito nos dá a doce certeza De que somos inteiramente agradáveis a Ele E nos capacita a ter confiança diante de Deus Porque guardamos os seus mandamentos E fazemos diante dEle o que lhe é agradável Lemos em 1 João capítulo 3 versículos 21 e 22 Essa obediência é de fato um grau de graça que se pode alcançar Para um andar obediente é indispensável crer que essa obediência é possível Você me pergunta onde me fundamento na palavra de Deus? Você vai encontrá-lo na promessa da nova aliança de Deus Na mente lhes imprimirei as minhas leis Também no coração lhe as escreverei Porei o meu temor no seu coração Para que nunca se apartem de mim Lemos em Jeremias capítulo 31 versículo 33 E no capítulo 32 versículo 40 A grande fraqueza da antiga aliança Era que ela exigia obediência Sem contudo suprir o poder de executá-la E é exatamente isso que a nova aliança faz Com a palavra coração Se quer dizer o amor, a vida Colocar a lei no coração Escrever a lei no coração Significa que ela tomou posse da vida interior E do amor do homem renovado O novo coração se deleita na lei de Deus Ele tem disposição de obedecer E capacidade para fazê-lo Talvez você duvide disso Pelo fato de sua experiência Contradizer essa realidade Também não é de admirar A promessa de Deus é matéria de fé E já que você não crê nela Não pode experimentá-la Você já deve ter ouvido falar De tinta invisível Você escreve no papel Mas nada se pode ler A não ser aquele que conhece O segredo da coisa Diga isso a quem desconhece os fatos E pela fé a pessoa passa a conhecê-los Erga agora o papel contra o sol Ou espalhe algum produto químico nele E aí aparece a escrita invisível É dessa forma que a lei de Deus É escrita em seu coração Se você firmemente o crê E se dirige a Deus Dizendo que a sua lei está ali No mais íntimo do seu ser E se erguer esse coração A luz e ao calor do Santo Espírito Você verá que é verdade A lei escrita no seu coração Significará fervoroso amor Aos mandamentos de Deus Juntamente com o poder de obedecer Conta-se a seguinte história De um dos soldados de Napoleão Um médico estava tentando extrair Uma bala que se havia alojado Na região do coração Quando o soldado gritou Corte mais fundo E você achará Napoleão Alojado ali Cristão Creia que a lei está escrita No mais profundo do seu ser Profira em fé As palavras de Davi e de Cristo Agrada-me fazer a tua vontade Ó Deus meu Dentro do meu coração Está a tua lei Como se lê no Salmo 40 Versículo 8 E em Hebreus Capítulo 10 Verso 7 Essa fé Será a sua garantia De que a obediência É possível Esse tipo de fé O ajudará a entrar Na vida De verdadeira obediência Engajemos-nos em terceiro lugar Em sair da desobediência E passar a obedecer Que acontece pela rendição a Cristo Voltai ó filhos rebeldes Eu curarei as vossas rebeliões Diz Deus a Israel Como se lê em Jeremias Capítulo 3 Versículo 22 Eles eram o seu povo Mas haviam se deseado dele O retorno tinha de ser imediato E de todo o coração Abandonar a vida dividida De desobediência E pela graça de Deus dizer Eu vou obedecer Pode ser obra de um momento A capacidade de fazer esse voto E de mantê-lo Procede do Cristo vivo Já dissemos anteriormente Que a capacidade de obedecer Reside na majestosa influência Da viva presença De uma pessoa Enquanto extrairmos Nosso conhecimento Da vontade de Deus Meramente de um livro Ou de homens Nada mais podemos esperar Do que o fracasso Mas se considerarmos Jesus Em sua imutável proximidade Tanto como nosso Senhor Como nossa força Então podemos obedecer A mesma voz que ordena É a que capacita O olho que guia É o olho que encoraja Cristo se nos tornou Tudo em todos O mestre que ordena O exemplo que ensina O auxiliador que fortalece Volte-se de sua vida De desobediência para Cristo Entregue-se a ele Em rendição e fé Em rendição Entregue tudo a ele Entregue a sua vida Para ser tão repleta dele Da sua presença Da sua vontade Seu serviço Quanto ele puder fazer Entregue-se a ele Não para ser salvo Da desobediência Para que dessa forma Você passe a ser feliz Vivendo sua própria vida Sem pecado E sem tribulação Não Faça-o para que ele tenha Você totalmente Para si mesmo Como um vassalo Como um canal Que ele possa encher De si mesmo Com sua vida E amor Pelos homens Usando-o Em seu abençoado Serviço Em fé Igualmente Numa nova fé Quando alguém Vislumbra Essa nova possibilidade Em Cristo O poder de obedecer Continuamente Essa pessoa Precisa De uma nova fé Para penetrar Nessa benção especial Da sua grande redenção Na única fé Que compreende O obediente Até a morte Da sua expiação Como um motivo Para o amor E a obediência Agora aprende A considerar A palavra Como as escrituras A empregam Tende em voz O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Pois ele A si mesmo Se humilhou Tornando-se Obediente Até a morte Lemos em Filipenses Capítulo 2 Versículos 5 ao 7 Essa fé Reconhece Que Cristo Pôs sua própria Mente e Espírito Em nós E nessa certeza Recebe capacitação Para agir Dessa mesma forma Deus enviou Cristo A este mundo Para restaurar A obediência A seu lugar próprio Em nosso coração E nossa vida Afim de restaurar O homem Para junto de si Na obediência A Deus Cristo veio E tornando-se Obediente Até a morte Revelou O que é A verdadeira Obediência Ele a revelou E a aperfeiçoou Em si mesmo Como uma vida Que ele conquistou Através da morte E agora Passa para nós O Cristo Que nos ama Que nos lidera Ensina E nos fortalece Que vive em nós É o Cristo Que foi obediente Até a morte Obediente Até a morte É a própria Essência Da vida Que ele comunica Não a aceitaremos E não confiaremos Nele Para manifestá-la Em nós Você deseja Entrar na abençoada Vida de obediência Veja aqui A porta aberta Cristo diz Eu sou a porta Veja aqui O novo e vivo Caminho Cristo diz Eu sou o caminho Começamos agora A ver isso Toda a nossa Desobediência Se devia Ao fato De não conhecermos A Cristo Adequadamente Nós agora O vemos A obediência Somente é possível Numa vida De incessante Comunhão Com ele mesmo A inspiração Da sua voz A luz Do seu olhar O toque De sua mão Fazem isso possível Fazem com que Certamente Aconteça Venha Prostremos-nos E rendamos-nos A esse Cristo Obedientes Até a morte Na certeza De que ele Nos faz Participantes Com ele mesmo De tudo Que ele é E tem Amém